Tire os seus janelos e aproveite o vídeo Tire os seus janelos e aproveite o vídeo O que é isso? do do tinta do cinza E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. o o o o ooooh Não, 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 não. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, 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 tch. Tch, tch.